Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês, tá bom? Não sei que dia que é hoje, mas deixa eu ver que horas que é agora. São nove e meia da manhã e eu resolvi gravar um videozinho pra vocês. Gente, já fiz minhas coisas, né? Já fiz tudo. Falta a... tipo assim, as coisas normais, né? Tipo, vai recado, passar pano, tá tanto claro. Falta só eu fritar ali um franguinho, né? E aí eu resolvi gravar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que tá a casa. E... quero arrumar o guarda-roupa, gente. Não o guarda-roupa todo, porque ele já tava quase tudo arrumado. Eu quero arrumar as roupas do meu marido, que tá tudo bagunçado, sabe? Sabe como que é um, né, gente? Então eu vou arrumar as roupinhas dele. E aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vão deixar um like de vocês aí. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E... bora pro vídeo. Ah, gente. Eu vou mostrar pra vocês também como foi que ficou aqui a minha lavanderia. Por enquanto, tá bom? Depois que a máquina chegou, né? Como vocês sabem, a máquina chegou. Vocês já vão ter assistido o vídeo que eu mostro a máquina. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou, né? Que eu dei uma... tirei algumas coisas aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá, tá bom? E aí, Jô Atu tá aqui deitado no sofá. Deixa eu baixar aqui o volume, né? Porque eu tenho medo de dar direitos autorais. Ó. Tá tudo arrumadinho aqui. Tirando o sofá, né? Que ele tá aqui bagunçando. Mas tá tudo limpinho aqui. Tudo organizado. Ó. Não tire foto, mamãe. O Arthur tá ali, ó. Olha, eu vou fazer tudo. Fica de foto. Até já, já, mamãe, coloca o áudio. É porque eu tirei o som do vídeo, né? Pra poder não dar direitos autorais. Aqui na bancada tá assim, gente. Ah, teve uma mudancinha aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Mas olha a geladeira, gente. Nossa, como ficou diferente, gente. Pra quem já viu os vídeos antes, né? Pra quem acompanha aí os vídeos, sabe que a geladeira, ela tinha um... Tava todo enferrujado ali, ó. E meu marido lixou e pintou. Ainda falta passar mais algumas camadas pra ficar da cor exata da geladeira. Mas, gente. Deu uma diferença tão grande, ó. Porque era só aquilo ali que tava, né? Feio. E aí ele arrumou e ficou assim, ó. Ainda dá pra perceber que ainda não tá da cor exata, né? Mas ele tá pintando sempre pra poder continuar. Pra ficar na cor exata da geladeira. Tem que botar aquela tomada ali também. Pintar aqui, né? Vamos ver se dá certo ainda esse ano. Então, aqui a cozinha tá toda limpinha. Ó. A sala, tudo limpo. Então, tá assim. Isso aqui é umas roupas que meu marido tirou pra... Porque ele não quer mais. Aqui no quarto tá tudo arrumadinho, ó. Troquei roupa de cama, tudo limpinho. Aqui no banheiro também tá tudo limpinho. Eu dou uma lavada todos os dias no chão. E no vaso que é pra manter, ó. Tudo limpinho. Aí, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o guarda-roupa. Aqui em cima era onde ficava as roupas do meu marido, tá vendo? Inclusive, gente, ele tá precisando comprar as roupas pra ele. Eu falei isso pra ele hoje, amor. Você precisa urgente comprar roupa. Porque meu marido é daquele que nem se importa, sabe? Então, falei pra ele que ele precisa comprar. Ó. Aí aqui era onde tava as roupas dele. E eu tirei, ó. Aqui é onde ficam as minhas roupas. Aqui é as roupas de usar em casa. Aqui é shorts de sair e de ficar em casa. Aqui tem algumas blusas dele aqui, ó. E aqui algumas coisas minhas. E coisas do Arthur. Aqui é as roupinhas do Arthur de sair. Então tá assim. Aí, gente, a minha ideia... Não reparem a bagunça. Não vou procurar de mostrar. A minha ideia é colocar aqui dentro as roupas dele. Aqui dentro tem duas prateleirinhas. Vou mostrar que eu não sou cara de pau. Ó. Tem duas prateleirinhas que tá uma zona aqui dentro. Eu vou tirar tudo daqui. E vou colocar as roupas dele aqui dentro, gente. Porque, né? Aqui só tá servindo de bagunça. Vou guardar as bolsinhas do Arthur em outro lugar. E vou colocar as roupas dele lá. Essa é a minha ideia. Ó. Aqui as gavetinhas do Arthur tão meio que arrumadas, né? Mais ou menos, né? Aquelas blusinhas dele de usar em casa e, sabe? De sair pra ir no mercado. Essas coisas, gente. Pijaminha. Ó. Aqui são os shorts dele de usar em casa. E de sair porque são... As roupinhas dele são tudo bem arrumadinhas, sabe? Aí aqui, gente, ó. Aqui é onde fica as cuequinhas. Então, é isso. Eu vou arrumar aqui as coisas. Então, é isso. Eu vou tirar tudo aqui de dentro. E aí eu já volto a mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Então, bora lá, né? Organizar essas coisas. Ó, gente. Tirei tudo aqui de dentro, tá vendo? Tá bem sujo. Agora eu vou dar uma limpada aqui. E vou começar a colocar as roupas dele aqui. Vou colocar o short embaixo, as blusinhas em cima. Bora lá. Tirei tudo aqui. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto, gente. Já arrumei as roupas aqui. Tá vendo? Aqui tem as blusas dele. Tem outras, né? Tem umas ali no balde. Aí tá assim. Aqui eu deixei todas as blusas. Ele tirou um monte de blusa hoje. Que ele não queria mais. Pra jogar fora. Porque ele vai comprar umas roupas pra ele. Aqui ficou o short e calça dele. Aí aqui ficou as calças e shorts dele. Que inclusive é pouquíssimo. Tá bom? E ele tirou um monte de shortinho fino. Pra jogar fora. Que ele não gosta mais. Então ficou assim, gente. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Hoje já é o outro dia. Ontem eu comecei um vídeo pra vocês. Mas não continuei. Me desculpem. Então eu vim aqui hoje. Me redimir. E continuar esse vlog. Tá bom? E é isso, gente. Agora são 9 e 12 da manhã. O que eu fiz hoje? Nada. Só o que eu fiz hoje foi o café. Amiga do Arthur. Aí minha mãe veio pra cá. Porque ela foi no posto, né? De lá ela veio aqui um pouquinho. Aí eu aproveitei. Fui lá no centro com o meu irmão. Comprar uns negócios que estavam faltando aqui em casa. E o Arthur ficou em casa. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Comprei. Era só isso que estava faltando. Bolacha. Não tinha nenhuma bolacha. Eu comprei uma dessa. E comprei uma creme em caque. Que eu já abri. Comprei um sabão, ó. Pra lavar roupa. Que o meu tinha acabado. E amanhã é dia de lavar roupa. Ó. Esse aqui de um litro. Uma barra de sabão pra lavar louça. Que eu adoro esse sabão aqui pra lavar louça. E uma maciante. Que eu amo esse maciante aqui também. E uma esponja. Foi só isso que eu comprei no mercado. Fui pra comprar isso. E aí, gente. Não poderia deixar de nozinha de dez, né? Deu uma passadinha lá. Só pra olhar se tinha alguma novidade. Relevem, gente. Minha casa tá toda bagunçada. E aí tinha chegado essas fofuras aqui, gente. Não aguento. Eu não aguento essas coisas. É um número... É um N, mas parece um G, sabe? Olha isso, gente. Que fofura. Essa blusinha aqui, ó. Baby John. Com esse shortinho. E essa aqui de Homem-Aranha. E aí, gente. Foi isso que eu comprei. Minha casa tá uma zona. Vou mostrar pra vocês. A minha irmã tava aqui. Mas o Arthur, ó. Então, ó. Tá tudo bagunçado. Sala bagunçada. Bancada bagunçada. É, filho? Então, tá assim. Tenho que fazer o almoço. Tirei essas bistequinhas aqui, ó. Pra descongelar. Que eu vou fazer duas fritas. Tirei o feijão pra descongelar. Aí eu vou fazer um arrozinho e a bisteca. Pronto. Só isso mesmo. Talvez eu faça um purê. Que eu tô com vontade de comer purê. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma arrumadinha aqui. Mais tarde eu volto. Meus amores. Deixa eu atualizar vocês. São 10h57. Já fiz as minhas coisas. O Arthur tá ali, ó. Comendo bolachinha no chão. Já limpei aqui a sala. Não parece, né? Mas eu limpei. É que o Arthur tá brincando aqui, né, gente? Aí não tem jeito. Limpei a cozinha toda também, ó. Só fechar essa gaveta aqui. Tá aberto. E tô fazendo o almoço, gente, ó. Olha que mentir com a geladeira, né, gente? Pintada é outra coisa. Ó, tá aqui esquentando o feijão. Tô fazendo arroz. E bisteca. Aí eu vou jogar uma cebolinha por cima. Eu quero almoçar cedo. Vou começar, gente, a almoçar, tipo, 11h30. Não passar disso. Porque eu tô engordando muito. Como eu almoço e vou dormir, isso é a pior coisa. Não é pra fazer. Então eu tô começando a almoçar cedo. E quando é meio de meia, uma hora eu durmo, sabe? Tipo... Aí já é um intervalo bom, né? Acabei de arrumar aqui as coisas, gente. Vou mostrar pra vocês a lavanderia. Como foi que ficou. Que eu dei uma organizada aqui. Tirei umas coisas. E vou mostrar pra vocês como que tá. Pera aí que eu... Então, gente, ó. Saindo aqui do corredor, né? Que aqui é o quarto. Saindo daqui. Quando eu abro aqui o portão pra lavanderia. A visão que vocês têm é essa, ó, gente. Coloquei a máquina bem aqui. Nesse cantinho. Ó. Coloquei essa blusa aqui, gente. Porque eu não comprei ainda a capinha pra ela. E aqui tem muito pó, sabe? Mas aí eu coloquei essa blusa e ela tá aqui, minha bebezinha. Todo cuidado do mundo com ela, gente. E... Aí ali eu coloquei os produtos de limpeza. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui é desinfetante, água sanitária, o copinho da máquina, sabão. Negocinho de misturinha. O sabão eu coloquei aqui dentro. É desinfetante e amacete. Então tá aqui dentro. Aqui tá a loucinha que eu lavei. Só um minuto, filho. A pia tá assim. Isso aqui é umas roupinhas novas que eu comprei no quarto. Eu lavei pra guardar. Eu coloquei aqui, ó. No estante seco, gente. Já vou, filho. E aí tá assim, gente, a lavanderia. Olha... Tirei a prateleira que tinha aqui, que só dava bagunça. Olha. Tá vazio, filho? Não, eu quero mais. Mais o quê? Tô querendo comer mais bolacha. Tô querendo comer mais bolacha, mas ele já comeu um monte. E ele daqui a pouco vai almoçar. Eu tenho dois, mamãe. Só mais uma, viu? Eu tenho dois. Bom. Então é isso, gente. Tirar o lixo pra fora agora. E... Mais tarde eu volto. Tchau. 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 O que é isso?